Gente, agora eu tô do lado de fora, eu saque meu primo gravando pro canal dele E aqui estou eu Gente, eu tô aqui nessa rede aqui que a gente tava fazendo uma brincadeira ontem A gente tava fazendo uma brincadeira ontem com essa rede aqui maravilhosa Que não precisa de deitar, mas ela arrebenta super fácil E também hoje meu irmão arrumou a rede, né? Ele arrumou a rede Nossa, olha aqui, o atendê Ele tá gravando Ele tá gravando Não, mano, os dois não podem fazer o mesmo vídeo no mesmo lugar se não é uma atapaia Tem um que tem que fazer e o outro tem que chegar até o outro terminar, entendeu? Aí, daí a gente tá falando atrás daqui E a gente ainda vai pensar nos vídeos que a gente vai fazer Porque hoje é domingo, então a gente foi poder fazer bastante vídeo E a gente foi poder, tipo, hoje, vocês estão vendo, gente? Um tanto de bolinhas que tá saindo aqui Eu vou colocar bolinhas aqui, ainda não tá aparecendo bolinhas Então é isso, beijos Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau